A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo, ouço a sua voz Me perguntando se eu te gostou sim Digo que sim, toda a intenção pra mim No meio da festa, tentam flertar o seu Você me abraça, dizendo que só me vê No meio pelo tempo, se eu te gostou sim Digo que sim, toda a linda é só pra mim Esta noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Eu te amo Esta noite eu sou o homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Eu te amo As luzes se apagam E a festa acabou No banco do carro Fazemos amor Maravilhosa 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 Maravilhosa